Olá a todos, eu sou Adalberto Luiz Val, eu sou biólogo, trabalho na Amazônia há mais de 40 anos. Aqui eu tenho estudado as adaptações dos organismos aquáticos às mudanças ambientais. Eu tenho absoluta certeza que a ciência pode nos ajudar muito no que se refere aos maiores desafios da humanidade, como tem sido feito ao longo de todo o tempo. Não só por conta das pandemias, mas por conta de outros desafios que nos têm sido impostos ao longo da nossa existência. No entanto, não podemos esperar que a ciência nos dê respostas imediatas a todas as coisas. Aquilo que nós estudamos e para as quais nós já temos soluções, é possível sim desenhar soluções. Mas para aquilo que nós não conhecemos, nós precisamos de tempo para estudar. E recentemente, nós temos, na realidade, tocado em coisas que são extremamente caras para nós, por conta do enorme potencial de vantagens que nós podemos ter por telas, que é a floresta, a diversidade biológica e assim por diante. Por outro lado, é também nesta mesma floresta que estão desafios imensos que podem trazer mais problemas para nós no futuro. Portanto, nós temos que mais e mais confiar na ciência e trabalhar para produzir informações que possam ser usadas nos momentos em que nós temos os maiores sofrimentos. Obrigado. 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 Obrigado.